Parece que em 2025 vamos ver o Web Summit em África. Pede e visita o Cabo Verde há pouco tempo. Esse eu ia e pagava duas vezes. Vamos. E o bilhete. Mais duas mil startups participando lá. Então realmente... Bem-vindos ao Mata Dixo. As fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet comentados aqui na Bantuman. Este é então o sétimo episódio do Mata Bixo. Vamos falar aqui sobre um dos maiores eventos do universo da tecnologia que esteve a acontecer de 1 a 4 de novembro em Lisboa e que causa sempre um remolíço autêntico na capital portuguesa. Para quem não tem noção, o Web Summit é o maior evento de tecnologia do mundo, dizem alguns, outros dizem da Europa, onde se apresentam os maiores da indústria tecnológica a nível global. E só para esta edição estavam esperadas cerca de 70 mil pessoas. Para quem não tem qualquer noção de números, vamos dizer que o estádio do Glorioso Benfica tem uma capacidade para 64 mil pessoas. Portanto, é muita gente. 70 mil pessoas, 5 pavilhões, diversos países representados. Apenas um africano, Cabo Verde, que esteve com um stand onde apresentaram-se 10 startups nacionais. E é um evento que tem o poder de receber as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, de António Costa, Carlos Moedas. Portanto, é um evento pomposo. Vamos aqui tentar perceber se, para a nossa comunidade, se este é de facto um evento para o qual faça sentido pagar-se 900 euros do bilhete. É esse o requisito para estar presente num evento como o Web Summit. O bilhete é extremamente caro. E vamos então perceber também, na voz do André Forte, que é a Business Developer da Uptec. Aliás, o Uptec, a Universidade do Porto. O Uptec é a incubadora da Universidade do Porto. Temos também connosco a Elisângela Sousa, que é a fundadora do ID Social Hub, uma startup focada no impacto social. E a Natália Alves, a nossa habituê aqui do Mato a Bichos, e que veio aqui destabilizar este nosso episódio. E vamos então começar contigo, Elisângela. Esta foi a primeira vez que pudeste estar neste evento. Conta-me o que é que viste. Conta-me quais são as tuas impressões desta tua primeira edição. Bem, as impressões são grandes. São impressionantes. É um evento realmente incrível. Que dá visibilidade, realmente, dentro do propósito, do que ele se propõe fazer. Mas não sei se atende às expectativas de muitos dos que foram lá participar. Realmente, há pessoas que têm um sonho de chegar num evento desse como o Web Summit, e sair de lá já com investidores, com dinheiro para os seus negócios. Mas a expectativa e realidade são bem diferentes nesse sentido. A partir do momento que temos também, na conta do evento, mas nessa edição de 2022, mais de duas mil startups participando lá. Então, realmente, é uma cena bem... digamos assim... A vossa glória. Um Shark Tank. É um Shark Tank. Diz-me, o que é que tu estiveste lá a fazer, exatamente? Eu fui... Na verdade, fui selecionada pelo programa Road to, da Startup Portugal, e o It Social Hub, foi uma das startups selecionadas para esse programa. E, para nós, foi uma grande oportunidade de participar desse evento, com essa dimensão toda, e... ter um pouco de oportunidade de mostrar o trabalho que estamos implantando aqui em Portugal, desenvolvendo aqui em Portugal. Mas, como eu falei, realmente, o dinheiro não veio. Mas os contatos que nós fizemos... É, ainda não... O dinheiro ainda não veio, mas os contatos que nós fizemos foram relevantes. Temos alguns que estamos iniciando, alguns ainda no processo. Agora é o momento mesmo de fazer uma lista de prioridades, quais são aqueles contatos que realmente nós vemos que teremos oportunidades de continuar ou de trazer como parceiro do projeto. E outros também falam mais naquela questão de curiosidade, de saber o que está acontecendo aqui, o que é. Então, é o momento agora, realmente, de fazermos o filtro. André, fala-nos um bocadinho sobre a tua experiência no Web Summit. Já lá estiveste diversas vezes. Conta-nos o que tens visto e a comparação que passas a fazer com a edição deste ano? Eu, na verdade, já tive várias vidas no Web Summit. Antes estava com a Startup Portugal, portanto, o programa Road to Web Summit é um programa que eu até conheço bastante bem. Este ano foi pela primeira vez com alguém que não estava na Startup Portugal. Para ser sincero, foi muito relaxante. Pela primeira vez tive tempo para ir sem andar a correr, sem ter que pensar em montar pavilhões, pavilhões de montar stands e tudo mais. Mas, nesse sentido, a minha estadia lá é sempre muito clínica e eu costumo dizer que, na verdade, há vários Web Summit. É uma coisa que, para quem não vai, não é muito claro porque não existe só o que está a acontecer a nível de conferências. Estamos a falar de uns 6, 7 palcos que estão a acontecer paralelamente com muito conteúdo. Fora, depois, os stands de Startups e, depois, fora, tudo o que é Side Events, que é, geralmente, a única maneira de conseguir chegar a quem nos interessa porque o próprio Web Summit é muito estratificado, parece que estamos ali numa situação de castas. Eu, este ano, pela primeira vez, fui assim como membro da casta mais baixa, quase que posso dizer assim, que como general atendi quer dizer que não tinha acesso a grande coisa. Portanto, tive que me circunscrever, a chatear pessoas por mensagens na aplicação, tentar marcar reuniões assim e apanhar uma ou outra talk quando tivesse tempo para isso. Nem sempre foi possível. Portanto, foi uma experiência interessante, foi nova, sem dúvida, estar deste lado e de ter que fazer isto. Tive muitas opiniões diferentes sobre todas essas experiências, mas continuar a achar que a parte mais interessante acaba por acontecer fora da feel. Quando tu falas na questão das castas, de que é que estamos aqui a falar exatamente, André? Então, a minha experiência, e isto é uma coisa que eu costumo dizer às minhas startups, no sentido, o tipo de apoio que eu lhes dou com muita aventura que eu vou fazendo, algum aconselhamento, alguma das coisas que elas não têm ideia é quando estou a pagar o bilhete, não estou a pagar propriamente acesso a todo o recinto, não é? Há pessoas que têm acesso à zona normal, há pessoas que têm acesso ao backstage porque são speakers, há pessoas que têm bilhete de fórum porque são investidores ou ao que parecido então têm acesso a uma zona exclusiva dentro da Altice Arena, quem é investidor ainda tem acesso ao Investor's Lounge, quem é um bilhete executivo tem acesso às zonas executivas em que há comida, portanto, há definitivamente castas, não é? Eu este ano tive que ir e não pude andar a beneficiar de comida à Borler no Altice Arena ou nas zonas executivas, portanto, como eu disse, fui na casta mais baixa e paguei por tudo aquilo que tinha de para mim foi uma novidade porque eu antes arranjava sempre alguns bilhetes diferentes ou ia como mídia ou ia como chairperson, portanto, há estes títulos todos diferentes que estão bem patentes nos crashs de quem vai que definem a quantidade de acesso não só a conteúdo mas também a pessoas e por isso é que a realidade que a Elisângela estava agora a partilhar acho que é realista, não é? Não há muito como negar que as pessoas vão com expectativa se calhar de conseguir dinheiro e esse é um trabalho que é muito mais complexo e que não acontece propriamente para quem vai com uma startup, não é? Porque eu posso ter uma startup mas se eu não consigo entrar no Investor's Lounge eu não vou conseguir encontrar um investidor e duas mil pessoas ou duas mil startups estão a tentar o mesmo que eu ao mesmo tempo. Portanto, é complexo conseguir fazer isso e por isso é que continuo a dizer a única parte em que de facto no Web Summit somos todos iguais é nos side events a partir do momento em que conseguimos entrar num side event lá dentro é com quem está na praia, não é? Contamos de calçores ninguém sabe o que é que eu faço da vida estamos todos iguais contamos de fato bem como eu preciso dizer Nos side events estás a falar aqui por exemplo dos Night Summits nos eventos que vão acontecendo à volta de Lisboa O Night Summit é organizado pela própria Web Summit não é? Todos escolhem um sítio em que vai toda a gente estou a falar dos outros eventos paralelos que acontecem este ano houve muitos eventos à volta de Crypto os Night os World Summit há eventos específicos organizados pela Câmara Municipal de Lisboa Startup Portugal teve um evento paralelo do Road to Web Summit portanto são nesses sítios em que cada pessoa cada organizador tenta ir angariar o máximo de pessoas possível para lá estar que normalmente eu acho que as coisas acontecem com mais facilidade não é? Porque estamos todos no mesmo contexto não há ali barreiras não há vaias a separar-nos não há tu tens direito a isto tu tens direito a aquilo estamos todos exatamente no mesmo sítio com objetivos semelhantes que é falar uns com os outros perceber as sinergias que temos e acho que o contexto fora do Web Summit por si é mais interessante e há muita gente que acaba por vir pronto para Lisboa para fazer eventos paralelos apenas durante o Web Summit inclusive há uns anos acontecia um que era o House of Beautiful Business que acontecia ao mesmo tempo com o Web Summit fora do Web Summit e não era para atender o Web Summit era pronto ias a um ou ias a outro e acontecia outro organizado organizar Portugal só à volta da sustentabilidade que era a Ethical Assembly que acontecia exatamente paralelamente ao Web Summit aproveitando que estavam cá alguns speakers do Web Summit eles iam buscá-los mas para apelar a um público muito específico que estava de facto focado em trabalhar sustentabilidade sem greenwashing portanto eu acho que é aí que as coisas são mais interessantes porque Lisboa transforma-se muito e adapta-se muito à fauna que vem de propósito para o Web Summit acho muito fixe teres falado aqui dessa parte do lá está reforçar as castas eu tive a possibilidade de fazer parte das castas superiores nestes dois anos uma passada da Band Man teve lá também e fomos como speakers portanto e isto é da mesma coisa então tive a possibilidade de comer aquela comida maravilhosa e à borla do fórum e de facto a impressão que tenho é que é ali que tu consegues ter contato com com níveis de lá de cima com os stakeholders com as pessoas que te podem dizer ou que sim ou que não com os decisores é onde tu ali de facto consegues eventualmente abrir portas para criar parcerias não digo investimentos é pá tu tens noção de quanto vocês têm noção de quanto qual é a taxa de sucesso de quem consegue garantir um investimento no Web Summit deve ser baixíssimo eu sei de um caso específico em que isso aconteceu pronto na empresa com que eu trabalhei que de facto o contacto aconteceu no Web Summit e depois um ano depois eles conseguiram fechar a ronda que iniciaram lá mas foi uma coisa que eles de facto na altura aos dois até enquanto estava na startup a comunicar que é uma empresa de trabalho e educação e começou no Brasil curiosamente Dream Shaper eles começaram a ronda deles através de um contacto que fizeram em 2017 e fecharam-na em 2018 portanto mesmo esse processo de aquele contacto serviu de alguma coisa demorou um ano e não foi o primeiro contacto eles foram hackers do evento assim por assim dizer o que aconteceu é que eles conseguiram o convite de um investidor para o Investor's Lounge e assim que tiveram lá dentro eles não saíram enquanto não falaram com todos os investidores com quem queriam falar ficaram lá até que alguém os apanhasse e os expulsasse a resistência Natália estava a dizer qualquer coisa estava a dizer que sendo assim mais vale marcarmos no calendário essa semana mas em vez de irmos ao evento principal mais vale ou parece ser mais vantajoso ir aos eventos da noite fazer então os contactos necessários que é para depois conseguirmos investimento porque parece que mesmo nesses eventos continua a girar assim tudo um bocadinho à volta do mesmo ou seja os investidores vão para aquelas pessoas que já estão um bocadinho estipuladas assim isso não não é um monopólio um bocado grande não sei de ver eu aqui vou dar só se me permite eu vou só dar mais chegar aquilo que a Elisângela disse que de facto compensa ter acesso à lista de participantes e isso não é negado a ninguém ou seja a partir do momento em que temos um bilhete temos acesso à aplicação e nós aí conseguimos ter acesso a todos os speakers atendidos conseguimos perceber quem é que lá está e isso permite nos fazer um trabalho se calhar depois para os eventos paralelos mas há valor em pagar o bilhete a questão de depois se esse valor devia ser igual para todos acho que isso merece alguma reflexão como é óbvio mas há valor em ter o bilhete isso é indiscutível Elisângela tu tiveste a possibilidade de participar nestes eventos à volta do Web Summit sim tive a oportunidade de participar de alguns principalmente ligados ao Brasil fui convidada a participar de eventos paralelos do governo de São Paulo que aconteceu no Rio de Janeiro também e dali eu tenho certeza que vão sair já saíram boas conexões e que a gente vai conseguir fazer essa ponte entre Portugal e Brasil que é muito importante a gente falar do projeto do público que o nosso projeto alcança então não só aqui em solo português mas também fazendo essa conexão com o Brasil isso chancela muito o propósito e a proposta de valor que a gente está tentando desenvolver aqui então sim mas fora esse contexto brasileiro que no fundo te é mais próximo e que eventualmente já conheces achaste também que há aqui esta questão elitista dentro do Web Summit e dos eventos que vão acontecendo ou para ti até foi de certa forma fácil conseguires contacto com eventuais investidores ou eventuais parceiros eu acho assim pela minha experiência tem sim essa questão do elitismo mas por exemplo tive a oportunidade de entrar no lauge dos investidores então é você estar atento a todas as oportunidades que estão ali se apresentando e não ter vergonha de falar com ninguém e não ter vergonha de falar com ninguém exatamente isso é o mais importante é ir com a cara e a coragem então assim nós tivemos oportunidade eu e uma das cofundas de estarmos no lauge dos investidores durante a última hora do 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 evento do último dia e foi incrível conseguimos falar com uns 4 ou 5 investidores lá e apresentando o projeto apesar de dos que a gente ter conseguido fazer contato não ter afinidade com a proposta inicialmente mas ficaram as conexões de que olha eu não trabalho diretamente nessa linha mas eu conheço alguém que faz e aí isso acaba sendo exatamente é o boca a boca como nós falamos eu não faço mas eu vou falar com alguém que faz e aí eu já te coloco um contato então nesse sentido sim vamos aqui então passar a bola para a questão da diversidade Natália tu que és uma vida muito atenta diz-me uma coisa tu além da Bantumente tu viste aqui tu chegaste a ver alguma divulgação alguma promoção de startups afrodescendentes de startups africanas eventualmente o que é que andaste aqui a ver não ouvi-te falar alguma coisa leis alguma coisa cortei já não tudo aquilo que eu vi foi muito vinculado às notícias na Bantum portanto as próprias startups que estavam lá eu tive conhecimento delas era o que eu estava a dizer à Elisângela vi a dela hoje passei pela página hoje por uma notícia da Bantum chegou-me muito pelas notícias da Bantum não vi noticiado vi as notícias do Web Summit mas não vi assim grandes notícias dentro da lusofonia não para além de Bantum não havia lá de novo ou seja a Juzuma ou a comunicação andou aqui a falhar ou a guerra da Ucrânia também afetou a participação dos afrodescendentes no Web Summit André o que é que se passou? fez alguma ideia? eu acho que definitivamente é uma questão de hot topics e a diversidade era muito mais quente no pós-George Floyd do que é agora se bem que houve ali algumas entradas que permitiram pôr pessoas brancas a falar da importância da diversidade nomeadamente quando se fala de inteligência artificial diversidade de dados a que acedemos permite criar algoritmos mais justos isso é uma coisa que por acaso se fala muito e eu estava agora curiosamente a ver na app escrevi literalmente diversidade para ver o que é que aparecia a nível de sessões era tudo grande parte relacionado com a inteligência artificial e algoritmos e dados portanto isso de facto há um background de importância que isso tem para quem para quem tenha de resto fora o programa da Startup Portugal que este ano anunciaram que das 100 startups que iriam levar 25 seriam fundadas por pessoas pertencentes a uma minoria ou na área do impacto social eu não vi nenhuma e mesmo acho que a Startup Portugal não teve oportunidade de alavancar essa questão da melhor maneira não é? tem que focar no próprio programa e não fez bandeira tanto da parte da diversidade quanto eu acho que seria interessante fazer mas isso já passa pela minha opinião A minha questão nem era necessariamente em relação ao conteúdo que tivemos acesso lá dentro do evento era mais na parte de eu vi muito poucos blackfounders eu vi muito pouca gente preta a passar seja no fórum então nem se fala porque já estamos aqui a falar das castas lá está mas mesmo por exemplo a nível dos stands presentes e tudo mais essa diversidade ela não está lá faltou sim mas quer dizer historicamente é difícil uma pessoa demonstrar uma riqueza que lhe foi retirada ao longo de séculos não é? pronto aí tem que ver com a própria natureza do daquilo que estamos a demonstrar no Web Summit portanto não me surpreende que isso seja assim e mesmo as castas como estávamos a falar como exemplificamos estes níveis de acesso que o Web Summit dá eu acho que é apenas exemplo do universo em que o evento acontece o evento se move e acho que vai ser sempre um espelho dessa realidade vai ser sempre muito mais difícil para uma pessoa afrodescendente começar um negócio do que é para uma pessoa que pertence a tal outra etnia isso tem que ver com história e por isso é que aquelas pequenas iniciativas que a Stata Portugal está a fazer e estes esforços de discriminação positiva são essenciais pronto isso não é novidade para nenhuma de vós estou a pegar a mim só vigário eu concordo totalmente com o que estás a dizer mas mesmo assim picando um bocadinho ainda mais o ano passado um dos focos foi de facto esta questão da diversidade da equidade e da inclusão e a representatividade tanto a nível de atendis e a nível dos startups presentes era muito maior então se no ano passado em que este era o foco do Web Summit houve a possibilidade de haver uma maior representatividade negra lá dentro este ano o foco já não era este então já não há necessidade de chamarmos as startups e abrirmos caminho para termos mais pessoas a assistir a participar pessoas das minorias portanto eu acho que também há aqui uma questão de de foco ou desfoco na verdade não Elisângela pelo apontamento para quem vai ver este matriz atenção eu quero estar presente no Web Summit do Rio em maio do próximo ano não estou a falar mal estou só a constatar aquilo que vi eu também então essa é uma questão interessante porque falando de Brasil onde nós temos 65% da população formada por negros e mexiços pode ser que essa diversidade essa inclusão seja um pouco mais visível do que aqui em solo europeu assim espero porque no Brasil também por mais que estejamos na onda e instituições e pessoas incríveis levantando a bandeira e fazendo programas mesmo nessa pauta de inclusão diversidade e equidade ainda há as castas então ainda há centralização do poder e do dinheiro em determinados estados em determinadas regiões e que não chegam que não é acessível a outras partes do Brasil fazendo até um paralelo não entrando na parte de político mas fazendo paralelo com o que aconteceu agora nessa eleição então há uma polarização sim e há uma concentração de renda e de poder e econômica em poucos estados no Brasil e a maioria dos estados infelizmente não tem acesso então a nossa riqueza digamos assim ainda está na mão de pouquíssimas pessoas e as mesmas então é aí que a gente tem que se ligar nessa passinha o espelho acaba o web-savento acaba por ser um espelho nessa questão brasileira em específico porque se tu foses a ver as pessoas que lá estiveram presentes vindas do Brasil a representatividade esteve acho que apenas no Conduzila no Fantástico que é maravilhoso Conduzila que eu adoro e que teve a oportunidade de ter uma talk no palco principal fora isso não me recordo de ter visto startups brasileiras com fundadores negros não também não infelizmente infelizmente mas está aí um trabalho que a gente tem que fazer então é ser mesmo ocupar esses espaços e ser representatividade nesses locais então é um trabalho difícil é um grande desafio são pedras que a gente precisa quebrar mas é fazendo essa desconstrução para fazermos esses novos inputs nessa cena de quão importante é não fazer só o make fazer só o que já se faz mas fazer sim coisas com propósito e programas e ações que realmente gerem e impactem realmente André aqui então agora do lado como simples participante que paga o bilhete para poder ter acesso então ao Web Summit eu como pessoa negra fundadora de uma startup que já tem todas estas dificuldades associadas de acesso ou falta de acesso a diferentes estruturas a questões de financiamento e tudo mais faz sentido eu andar a poupar 900 euros para conseguir participar para conseguir estar presente no Web Summit isto porque também vi lá por exemplo muita gente que pagou o bilhete para poder ter acesso e pessoas que têm startups ou que estão em início da idealização das suas próprias empresas e que foram lá com objetivos muito claros de fazer o máximo de contatos possíveis e de criar ali um networking portanto estou a falar nessa perspectiva sim e aí tem que ver também acho que há várias camadas de entendimento dessa situação eu acho que o bilhete tem valor para aquilo que já falámos antes não é de repente temos acesso a 70 mil pessoas que estão todas com o mesmo propósito de fazer negócios de criar ligações parcerias encontrarmos este número de pessoas com disponibilidade e vontade de selecionar da mesma maneira que nós estamos à procura é algo singular não é agora a pergunta se calhar deve ser posta até do lado da organização que penso eu não é que será que uma pessoa negra tendo em conta todas as dificuldades associadas ao empreender não é que já tem à partida ao viver na realidade mas ao empreender em particular será justo estar a pagar o mesmo que uma pessoa que teve todas as oportunidades para correr riscos e fazer o caminho todo do empreendedor tem é assim usando aquela lógica meritocrática que neste universo capitalista funciona bem à partida seria injusto estar a fazer bilhetes diferentes não é mas essa não é tanta realidade que notou-se a diferença como estavas a dizer e acho que é notório de diversidade nos participantes de um ano para o outro não é portanto uma coisa que nós conseguimos perceber ou pelo menos de uma forma muito superficial acho que dá para entender é que existem estes empreendedores eles estiveram lá o ano passado e a razão porque eles participaram é porque houve uma procura para incentivar a sua participação agora essa procura deixou de ser digo eu se calhar deixou de ser uma prioridade ou houve uma mudança de foco que dificultou um bocado mais o acesso e e essa questão acho que não fica tanto do lado do empreendedor independentemente do tom de pele não é acho que é inevitável mesmo que o valor que o Web Summit traz para quem é empreendedor está lá é inegável agora a possibilidade do acesso já é algo que são camadas é importante referir que não estamos só aqui a falar de uma questão de por exemplo esta iniciativa que tu estavas a falar de colocar bilhetes com um valor diferente eles têm algumas iniciativas uma delas por exemplo que eu conheço bem está ligada com o Black Excellence e este ano por exemplo eles deram 200 bilhetes não estou em erro para para pessoas negras não sei se é apenas pessoas negras nós estamos aqui a falar de Black Founders não tenho a certeza de qual era o intuito da iniciativa mas pronto iniciativas eles têm para tentar dar acesso à diversidade dentro do Web Summit agora se chega é que 200 pessoas entre 73 mil elas passam passam despercebidas como é óbvio e estamos a falar apenas de pessoas que iam assistir portanto a nível de participação em si efetiva havia ali muita coisinha por se fazer sim e o esforço tem que ser coletivo também eles têm várias iniciativas nomeadamente o Women in Tech por exemplo portanto há várias formas de pessoas que à partida são menos privilegiadas de terem acesso ao evento de formas positivamente discriminatórias para expor as coisas assim e portanto não é esforço de organização mas depois há uma série de outros parceiros que eles têm que se calhar estavam mais focados nesse trabalho portanto é uma questão de toda a estrutura que está envolvida e que passa pelo governo português passa pelo Web Summit passa pelos sponsors passa pela Câmara Municipal de Lisboa que estruturalmente têm que fazer um esforço conjunto não é? Ou seja a Startup Portugal curiosamente este ano teve esta iniciativa de 25 bilhetes são para pessoas que são menos privilegiadas do que os de mais 75 este tipo de iniciativas são importantes para todas as estruturas que são envolvidas e que estão a levar participantes lá o Brasil teve pelo menos dois stands lá o Brasil podia ter feito esse esforço no caso do Brasil é particularmente difícil acho que a Elisângela falou extremamente bem há um reflexo quase que se vê nas eleições num estado como o de Santa Catarina que votou Bolsonaro em força curiosamente Florianópolis é um dos grandes up startups do país portanto não é não há uma não é coincidência não é? estas coisas de facto refletem-se com o acesso que as pessoas têm e a disponibilidade financeira que têm mas este esforço tem que ser sempre concertado portanto não é só da parte da organização em todas as estruturas que lá vão que estão envolvidas têm que pensar no impacto que têm com o trabalho que fazem e olha Natália parece que em 2025 vamos ver o website vamos ver ou participar não sei o Web Summit em África parece que isto foi um anúncio do Paddy Cosgrove acho que em 2025 espero não estar errada onde é que vocês acham que isto vai acontecer? é que não não há indicações de qual é o país eu tenho uma ideia é assim o Paddy o Paddy visitou Cabo Verde há pouco tempo não é? esteve lá com o secretário de Estado Pedro Lopes que é uma pessoa super dedicada nesta causa de tornar Cabo Verde um hub tecnológico não acho que seria um sítio absoluto nada mau pelo contrário não é? do ponto de vista de indústria não sei se é o mais óbvio mas ele também não vai pelos mais óbvios Portugal não era óbvio quando ele se mudou para cá portanto Portugal não era óbvio mas tem todas as infraestruturas necessárias para fazer acontecer um evento desta amplitude Cabo Verde não sei se gostava muito mas não sei se tem tem eu acho que sim pelo menos estamos a falar de cabos de internet que passam diretamente pelo país e que permitem que infraestruturalmente pelo menos possa ser feito um esforço para receber um número de pessoas grande não tem se calhar o mercado que tem um Quénia que tem um Gano que tem um Nigéria não é? mas esse são os países óbvios eu estava eu estava mais pelos países óbvios eu estava nos óbvios não estava muito por Cabo Verde mas como por exemplo? a Nigéria foi o primeiro que me passou pela cabeça eu a Nigéria acho que se coloca sempre uma questão de segurança não sei se é o mais óbvio mas acho que a questão da segurança teria aqui um grande impacto então não acho que fosse um país assim tão óbvio mas a mim foi como logo o primeiro que me passou pela cabeça pela estrutura ou pela infraestrutura eu pensei mais no Ruanda acho que sim o Ruanda a nível de infraestruturas para fazer isto acontecer acho que seria um dos países além da África do Sul obviamente mas como a África do Sul já tem muita coisa a acontecer não acho que fosse o mais indicado mas eu logo a seguir colocaria um Ruanda com toda a certeza mas há toda uma questão política ali também que se coloca neste momento então não sei se seria executível mas gostava que fosse essa a possibilidade de ver o evento acontecer no Ruanda eu lá estaria com certeza lá estarei Elisângela esse eu ia e pagava duas vezes o voo e o bilhete Elisângela em novembro acho que vai haver a mesma dinâmica em 2024 não tenho a certeza e depois então 2025 vai acontecer eventualmente em África mas pronto não há ainda indicações de qual é o país Namíbia André eu vi que ele escreveu aqui Namíbia acho que fica fica ali para já Namíbia a nível de representatividade e igualdade de género é dos países mais avançados do mundo logo aí fica bastante bem estruturalmente não está assim tão mal quanto isso não é? porque a independência da África do Sul não foi assim há tanto tempo portanto eu não ficaria surpreendido e a nível de segurança é um país bastante bom também se calhar melhor do que a África do Sul é um bocado inesperado também é essencialmente muito deserto e depois apanhar ali o Delta do Okavai mas também não era mal uma pessoa poder visitar o Delta não ficaria muito triste assim eu para mim África já é inesperado terem-se lembrado de querer organizar isso para que somente em África obrigado então na verdade qualquer país que venha acho que é um plus tanto o país como nós afro-accionista estamos a ganhar com a organização disto em África acabamos por ter aqui todo um outro todo um outro holofote portanto acho fantástico caspilhante terem pensado nisso e aí sim já provam que estão a pensar na diversidade acho que eu pergunto lá não tem muito como fugirem-se sim é um facto fica invertida a situação não é? a realidade passa a ver é a falta de brancos quase mas quer dizer eles vão todos para lá já vejo a reclamação chegando do racismo reverso não vamos abrir essa caixa de pandora não melhor não sim mas é pá vamos considerar que o foco está todo do lado oposto todas as outras vezes e que uma vez nós aqui da casa conseguimos ter então este holofote pirado para nós portanto é por aí Elisângela diz-me o que é que farias de diferente numa próxima edição tu como startup que esteve lá presente com o stand bem o que eu faria diferente numa próxima edição é concentraria mais esforços para para fazer com que as pessoas que realmente interessam chegassem até a gente é isso foi uma primeira experiência é uma experiência incrível mas estar ali naquele ambiente todo cria uma dispersão chega num momento que você quer ver tudo e aí você tem muita coisa para fazer eu pelo menos estando lá como startup no dia que tivemos um espaço físico lá foi o dia que mais demandou atenção de ter que ficar preso o dia inteiro falando com as pessoas atendendo e fazendo mesmo essa venda direta do projeto e aí sobrou muito pouco tempo para realmente participar das outras coisas que estavam acontecendo nos locais então aí no segundo dia já teve showcase que tive que participar também e aí sobrou só o último dia e aí realmente no último dia eu fui para ver o que estava acontecendo no evento mas aí já era sexta-feira já não tinha mais o mesmo público que tinha nos dois dias anteriores e aí acho que é isso é concentrar a atenção e os esforços realmente para que os resultados a gente alcance os resultados que a gente precisa e o resultado que a gente precisa é realmente fazer com que essa monetização aconteça de todas as partes então no final de tudo a gente tem que pagar as contas então não é só a visibilidade a visibilidade é importante sim mas no final de tudo a gente precisa ser sustentável e para ser sustentável a gente precisa de ter realmente pessoas que venham com a gente e cumprem a nossa ideia literalmente daquilo que eu fui ouvindo do que ambos foram falando acho que quem está a começar talvez não seja ou melhor deve baixar um bocadinho as expectativas quando vai para um evento destes pelo que eu percebi se ainda não consegue chegar a toda a gente ou consegue passar a mensagem correta ou procurar os investidores ou ter as frases certas ou saber exatamente do que é que precisa também não faz sentido ir a um evento destes porque vai ficar mais perdida ainda pelo menos foi a sensação que eu fiquei é marido a coisa ao mesmo tempo como a Elisângela disse eu acho também que é fundamental antes de se ir tentar para já perceber quem vai lá estar com quem é que quer falar ter os seus objetivos claros daquilo que vamos lá fazer ou do que é que queremos tirar do Web Summit se queremos tirar parcerias se queremos tirar colaboradores também é uma possibilidade se queremos tirar dali algum investimento embora malta avise é extremamente complicado que isso surja lá é possível mas é complexo consegui-lo portanto acho que é sobretudo isto tentar ter um plano definido antes de ir para que quando se chega lá não se fique como a Elisângela disse completamente disperso porque é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo são muitas talks são muitos keynotes são vários eventos à volta portanto um plano é tudo não André? Se não tiver ali ideia não é só como perguntando aqui não tiver aqui ideia não tiver um mapa do que é que quer fazer é muito fácil ter desperdiçado dinheiro ou sair de lá completamente a desacreditar deste tipo de projetos não sei não há muito que eu possa acrescentar acho que isso é totalmente verdade uma pessoa que vai ao examen tem que escolher as suas guerras ou vai para ver talks e aprender que eu acho que não é a parte mais interessante muito daquilo que do conteúdo é escolhido para vender os bilhetes não é? portanto acaba por haver muita quantidade as pessoas não têm são talks de 20 minutos algumas de meia hora portanto não dá para experimentar muito sumo dali tem que ver com a própria com a própria estrutura do evento mas tem que saber escolher as guerras ou vão para ver talks e ter contato com pessoas interessantes ou vão para levantar dinheiro tem que definir bem o objetivo para retabilitar ou então ter uma equipa grande o suficiente para ir a todos nem sempre é a situação mas definitivamente não dá para fazer tudo num único Web Summit ah e uma nota final que é ter também atenção aos eventos que acontecem à noite ou aos eventos que nada têm a ver com o Web Summit mas são criados aqui à volta do Web Summit porque aí dá para fazer com toda a certeza uma boa um bom networking que é o que neste momento está a valer milhões sim e não vão tanto pelo café não vão tanto pelo álcool vão mais pelo café vai fazer muito mais porque é o erro que toda a gente comete nos primeiros anos e é como se forem ok já começa a ser fim de tarde já dá para beber uma cerveja e depois uma pessoa não tem andamento para fazer as 18 horas do Web Summit por dia é isso então malta ficamos com este último conselho do André vão pelo café não pelo álcool e vão com certeza tirar um melhor proveito disto deste gigante evento que é o Web Summit obrigada a vocês pela vossa presença e pelos vossos bons conselhos vemos-nos quem sabe num próximo Mato a Bicho que é o Web Summit